Quando é que não vale a pena se preparar? Ah, meu livro de inglês já é compatível, Fernando. Já é compatível, eu vou apresentar o meu score, eu preciso do meu score em 2023. Começa a me preparar agora? Não. Mas por quê? Porque a prova tem validade de dois anos. Aí vamos supor, você começou a se preparar agora. Aí você fez a prova em setembro, conseguiu o resultado. Aí quando chega em 2023, alguma coisa acontece com o processo que você vai aplicar? E a data é empurrada para frente e você só consegue apresentar esse score em outubro de 2023. Se você fez em setembro de 2021, outubro de 2023, seu resultado não é mais válido. Então tem que ter isso, a gente tem esses dois anos aí. Vale a pena começar a me preparar agora para fazer a prova em janeiro de 2022? Não, gente, não vale. Por quê? Porque o ideal é que você termine a sua preparação e já faça a sua prova. Não que você termine a preparação. O que acontece? Você faz a sua preparação agora. Aí você termina. Vamos supor, chegou em agosto e terminou. Ah, mas eu só quero fazer a prova em janeiro. Aí você vai ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, sem estudar. Acabou, gente. As estratégias, você esquece, o ritmo, você perde. Então assim, você terminou de se preparar, na semana, no final de semana eu teria a sua prova. Vou fazer a prova dia 10. Dia 3 eu terminei de me preparar. Uma semana antes. O que eu vou fazer nessa semana antes da prova? Refazer exercício, revisar conteúdo, revisar estratégia. É isso que você vai fazer. Então assim, quando você se falar assim, olha, eu vou começar a me preparar agora. Eu só preciso do resultado para 2022. Mas o meu nível de inglês já é compatível. Eu vou começar a me preparar agora? Ótimo. Mas você vai começar a se preparar agora para fazer a prova daqui a dois meses. Daqui a três meses. Garantir já o seu resultado e ficar tranquilo. Quando chegar lá em 2022, você iniciar o seu processo de aplicação para uma instituição no exterior. ou você iniciar o seu processo de validação do diploma. Quando chegar nesse momento, a prova do TOEFL você já fez.